Quem são os famosos que ganharam o iPhone 15 como convite de casamento de influenciadores e deram cano nos noivos? Ítalo Santos e Euro casaram no último dia 30 e gastaram mais de 700 mil reais com os mimos do convite. O casamento de milhões dos influenciadores Ítalo Santos e Euro aconteceu na última quinta-feira na Paraíba. E apesar dos esforços para agradar os convidados, sobretudo os famosos, o convite incluía iPhones 15 Pro Max avaliados em, no mínimo, 11 mil reais, a maioria não compareceu. Um dos noivos, Ítalo Foi às redes momentos antes da celebração do matrimônio para lamentar a ausência dos convidados. Cheguei. Só quem não chegou foram os convidados, disse ele em seu Instagram. Deolane Bezerra foi a única convidada famosa a comparecer ao casamento dos influenciadores Ítalo Santos e Euro. Entre as celebridades, entre aspas, que não compareceram à cerimônia luxuosa sobre o rio Boqueirão, em Cajazeiras, no estado paraibano, está a influenciadora digital Virgínia Fonseca, casada com o cantor Zé Felipe. Ela chegou a mostrar o convite em suas redes sociais e dizer que tentaria ir. No entanto, não foi. Outra influenciadora que mostrou o mimo, entre aspas, do convite e não compareceu ao evento foi Camila Loures, assim como as cantoras MC Melody e MC Mirella. Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, também deram cano nos noivos. Deolane Bezerra foi a única convidada famosa a comparecer ao casamento dos influenciadores Ítalo Santos e Euro. Eles gastaram aproximadamente 4 milhões de reais na festança, sendo que 700 mil reais foi só com os iPhones. Não conhece? E aí Não conhece? E aí E aí